Música O Chamba é o que frio, dessa gente que ao chegar, semeou nessa terra, seu povo glória e popular, Brasil, vença o meu ser de grande, sua alma é mistura, sem cessar, o povo com seu sorriso, vem para a vida festejar, viola de pássaros, traícimento, o ar em mim, vem doando canto lento, viola de pássaros, traícimento, o ar em mim, vem doando canto lento, no céu de serpente reina, o governo vai desfilar, o dovinor, traiu o confete, viola em mim, vem doando canto lento, Música 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 Música